Chegou a hora de nos abrirmos para o mundo e para a web. Até agora a gente vem trabalhando com componentes de diversas escalas, subindo no grau de tamanho, complexidade, e a gente chegou a um ponto em que a gente conseguiu inclusive ver componentes como subsistemas. O meu nome é André e esse vídeo eu vou mostrar para vocês o estilo arquitetural orientado a serviços, nesse vídeo, e ele faz parte de uma disciplina chamada componentização e reuso de software, que eu estou dando em uma especialização no Unicamp. Eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse para entender o que eu estou fazendo, o que eu vou mostrar aqui. Então, a gente vem vindo numa escalada de mostrar que os componentes não são só aquelas pecinhas pequenas que vocês podem combinar e que você pode, digamos assim, trabalhar com coisas grandes às vezes, até que são até mesmo subsistemas. Então agora eu quero casar essa ideia com outro estilo arquitetural, tá? Que é o que o pessoal chama de arquitetura orientada a serviços, ou service-oriented architecture. Então isso é um outro estilo arquitetural e eu quero combinar esse conceito com o conceito de componentes que a gente vem estudando até aqui. Então o que é a computação orientada a serviços? É um paradigma em que os serviços são os elementos fundamentais. Então você vai pensar o desenvolvimento das aplicações, cada bloco de software que você vai fazer é um serviço e esse serviço presta algum serviço, né, que eu vou repetir, para os demais do sistema. Esses serviços, eles têm algumas características, né? Alguns defendem que eles são componentes autodescritivos, apesar de que hoje em dia esse conceito, ele tem sofrido certas variações. Eles são, eu vou comentar isso aqui, eles são abertos no sentido de que você pode livremente acessá-los, por exemplo, por algum mecanismo aberto, livremente, que não necessariamente, mas dentro do contexto onde você está, eles seriam publicamente, dentro daquele contexto, seriam acessíveis através de algum sistema como um barramento, como a gente vai ver. Eles permitem a composição rápida e a baixo custo. Então a ideia de composição, ela se casa muito com a ideia de composição de componentes. Na verdade, eu vou mostrar para vocês que os serviços, eles têm praticamente todas as características do que a gente definiu como componente. Eles só não têm características como a de distribuição ou deploy, né, empacotamento e distribuição, mas isso é compensado pelo fato de que você consegue compor os serviços aonde eles estão. Quer dizer, com a internet, a ideia de que eu preciso pegar o componente e trazer para a minha máquina, ela mudou, eu posso ter, o componente pode ficar lá onde ele estiver e eu chamo ele. Então isso não desmerece, né, chamar um serviço de um componente. E existe o que a gente chama de provedores de serviço, que é quem vai oferecer o serviço. Então aqui a definição do SOA é que o objetivo dele é alcançar o baixo acoplamento entre agentes e software. Então eu quero retomar a história do acoplamento, certo? E para isso eu quero falar de um outro dilema, porque a gente está, vem trabalhando aqui, no vídeo anterior a gente falou sobre isso, o tamanho dos seus componentes, se eles são grandes, se eles são pequenos, a gente viu que a gente pode trabalhar com escalas. E existe uma coisa quando você reúsa, que a gente fala que é o dilema entre enxuteis e robustez, tá certo? E esse diagrama, ele, os iPers, que escreveu o livro sobre componentes, ele trabalha bem essa questão de enxuteis e robustez, certo? Vocês estão vendo, quanto mais cresce a enxuteis, decresce a robustez. Mas o que isso quer dizer, qual é o sentido que tem? A gente está falando do sistema como um todo. Então, quanto mais enxuto você faz um componente, né, e pode ser também um serviço, ou quanto mais magrinho, menos coisa, mais ele depende de outros externos para funcionar, tá certo? E mais ele vai depender que os outros funcionem direito para ele funcionar direito. Então, a gente sempre diz o seguinte, a máxima autonomia de um componente é se eu não dependesse de ninguém, ou seja, se eu fizesse tudo sozinho, certo? Isso seria o mais robusto também, porque eu conseguiria garantir todo o funcionamento, porque sou eu que implemento tudo. Mas se você fizesse isso, o seu sistema todo seria um grande componente, porque você usaria componentes, concorda? Você não iria conseguir usar todos os benefícios de componentes que a gente estudou até agora, tá certo? A máxima enxuteis, ou seja, se eu fizer componentes muito pequenos, muito magrinhos, ele vai levar uma quantidade muito grande de dependências. E aí, qual seria a diferença, por exemplo, de você usar o objeto? Você não precisaria criar componentes se eles fossem muito enchidos. Os iPads, ele lança um negócio que eu também gosto muito, porque ele fala que o seu componente é tão robusto quanto o seu componente menos robusto. O sistema de componente, né? O sistema feito com componentes. Ele é tão robusto quanto o seu componente menos robusto. Então, isso é interessante, porque quando você tem um sistema montado de componentes, eles são todos interdependentes, se você tem um sistema lá que falha, um componente que dá problema, o seu sistema vai dar problema. Então, você tem que pensar isso quando você pensa no tamanho do componente. Uma outra coisa a ser pensada é o que a gente chama de coesão e acoplamento. A gente já tratou isso lá atrás, a gente vem trazendo e resgatando, às vezes, essa questão da coesão e do acoplamento. E nos serviços, isso é muito interessante, isso é muito bem tratado. Então, a ideia, quando a gente fala de coesão e acoplamento, a gente vem falando isso, é que a nossa meta final é ter uma alta coesão, ou seja, o que está dentro de um componente está altamente interligado, o que faz parte do que eu chamar de componente, né? Está altamente associado, porque se não tivesse, eles não deveriam estar no componente. E entre componentes, eu deveria minimizar as conexões. Então, esse é um diagrama do que eu acho que é o ideal, e isso é o que não é uma boa escolha de componentes, né? Então, definindo formalmente, a coesão é essa interação interna, tá certo? Dos componentes dentro de um módulo. E eu quero maximizar ela, tá? Então, é o grau com que esses elementos pertencem juntos dentro do módulo. Se eu tenho uma coesão ruim dentro, significa que esses caras talvez estivessem que estar em componentes diferentes, tá certo? O acoplamento é a interação externa entre módulos, tá certo? E ele vai definir o grau de interdependência que esses módulos têm uns dos outros. Eu quero minimizar, porque eu quero minimizar essa interdependência. Então, aqui ele mostra que a forma como eu conecto os meus componentes pode determinar essa questão do acoplamento, tá certo? Por exemplo, se eu fizer uma... Quando eu conecto componentes, tá? Eu posso ter estratégias diferentes de fazer essa conexão, tá certo? Se você usar uma interface complexa, cheia de métodos e tal, você tem uma forma de conexão simples e óbvia, mas que vai gerar... Desculpa, peço perdão. A complexidade da interface, né? Se você faz um acesso através da interface, tá certo? O acoplamento vai ser baixo só se a interface for simples e óbvia. Se ela for complicada e obscura, você vai ter um alto acoplamento, certo? Se eu só faço a referência ao módulo externo, né? Que é o que a gente tem feito nos componentes, eu tenho um baixo acoplamento. Se eu faço referência a elementos internos, eu tenho um alto acoplamento. Se a comunicação é feita através de dados, e é isso que a gente vai trabalhar aqui, eu tenho um baixo acoplamento, tá certo? E aí eu vou aumentando o meu acoplamento se ao invés de troca de dados, eu tiver uma coisa mais ligada a chamadas de métodos e esse tipo de coisa, tá? Então o que a gente quer é maximizar a coesão e minimizar o acoplamento. A gente tem falado isso várias vezes, tá certo? Ou seja, aumentar a interação entre as coisas que pertencem à mesma coisa, né? Entre elas e minimizar inter módulos, tá certo? Ou seja, a gente tem aprendido estratégias aqui, né? Principalmente quando a gente fala de componentes, de ao invés de ter essa macarronada que você está vendo aí interligando várias classes, você vai substituir por interfaces externamente definidas no seu componente que vão disciplinar a ligação dos módulos que você vai trabalhar. Agora a gente vai pensar um componente como um serviço. Por quê? Na medida que você vai crescendo, você pode pensar até mesmo um subsistema dentro de um componente. Então a ideia de serviço, essa ideia de que você tem uma arquitetura, que tem serviços disponíveis que podem ser chamados, ela se casa muito bem com a ideia de componente. Quando você trabalhou, lançou uma arquitetura de serviços, se pensou em duas formas de você chamar um serviço. A primeira é baseada em interfaces, tá certo? Essa tem caído de moda, que é muito parecida com a forma como você cria interfaces de componentes. Você tem lá operações, né? Que, por exemplo, seriam como se fossem métodos. Tem um nome, uns parâmetros que você passa para ele para chamar. E a sua interface, ela seria uma combinação de operações. Então a gente fez esse tipo de acesso aqui quando a gente fez aquela orientada conexão, né? Porque você tem uma interface que conecta com a outra. Um serviço, pela definição, ela vai definir várias interfaces que permite você chamar as várias coisas que o serviço tem disponível. Tá certo? Aí, a gente viu que a gente podia sair dessa ideia de conexão e mudar a ideia para evento, mensagem, né? Então quando eu mostrei a ideia de mensagem, o barramento de mensagem, eu substituí a ideia de uma conexão por eu mandar um objeto de dados, né? Então eu pego esses dados que eu quero, empacoto no objeto e mando com uma mensagem adiante e eu vou passando. Então eu estou substituindo a ideia de uma conexão por métodos por uma mensagem. Eu mostrei que essa estratégia de usar mensagens, ela permite que você reduza o acoplamento entre os serviços. E é por isso que essa forma tem sido a forma mais usada para você fazer troca de dados. Inclusive, isso é chamado de um pattern, que se chama Data Transfer Object. A ideia do Data Transfer Object é que ao invés de eu criar uma interface complicada, cheia de parâmetros que eu chamo, eu vou criar um objeto de dados num certo formato e eu vou usar esse objeto para passar esses dados para um outro serviço, um outro componente. Se eu tiver um barramento, como esse barramento vocês estão vendo aí embaixo, então o componente A quer mandar fazer alguma coisa para o componente B, ele vai botar esse Data Transfer Object com uma mensagem no barramento e essa mensagem, esse Data Transfer Object, vai chegar no componente B. E a forma de fazer isso tem técnicas. Eu mostrei o Publish Subscribe, né? Eu posso fazer assinatura, eu posso fazer chamada direta a serviços, como a gente chama, no barramento e assim por diante. Então, como é que é uma composição orientada a dados? Tá certo? A conexão orientada a dados, a ideia é que esses objetos que eu uso de dados é que vão determinar o que vai ser feito do outro lado. A depender do objeto de dados que eu mandar, ele vai decidir como ele vai operar e vai me responder. Então, você começa a substituir a ideia de uma interface por um objeto de dados que vai orientar, vai guiar o processo. Nesse cenário, que é um cenário que a gente vai começar a trabalhar com serviços, quando eu quero pensar em serviços, eu vou pensar em várias questões. A primeira é como é que eu estabeleço a conexão entre o componente A e o componente B. Tá certo? Essa é uma questão. A outra questão é como é que eu represento esse objeto que eu quero transferir de um para o outro, que é o Data Transfer Object. Como é que eu represento ele para fazer a transferência. Tá certo? E a terceira forma é como é que eu represento essa interface de chamada. São as três coisas que a gente vai ver. Quando a gente fala de serviços na web, a gente tem dois padrões mais conhecidos. O famoso W3C, que é um clássico, que está entrando mais em desuso agora. E o serviço REST. Eu tenho um vídeo que eu vou colocar como material complementar, que eu falo dos serviços do W3C, do padrão. Que ele existe ainda, tem bastante serviço funcionando. Mas, nesse curso, eu vou dar ênfase no REST, que vai ser o top do próximo vídeo que eu vou gravar logo depois desse. Ok? Então, obrigado. Aqui estão os agradecimentos das imagens. Essa é a minha página, se você quiser mais informações e a licença. Obrigado.